Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar pra você sobre como você se tornar um afiliado da China e assim você vender vendas pela internet Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz 10 vendas em um único dia com o Aliexpress, ganhando em dólar Pra mostrar pra vocês aqui, eu vou atualizar a página, vou mexer o mouse aqui, mexi, mudou lá Aqui ocorreu 10 ordens, ordens é no caso pedidos, que seria no Aliexpress Então eu ganhei 10 pedidos, de 10 pedidos eu ganhei em cima deles, tá? Então o que eu fiz pra poder vender 10 produtos em um único dia com o Aliexpress? Se você verificar aqui, tem uns 17 dólares e 37 acumulado e depois aqui é uma média mais ou menos, digamos assim Eu comecei a esses dias a vender com o Aliexpress só pra ver o teste mesmo, vamos ver se esse negócio dá certo mesmo E realmente deu certo, eu criei algumas estratégias de como vender no Aliexpress Então dessa forma, eu vou passar pra vocês, se vocês também fizerem esse tipo de estratégia, tenha certeza que vocês vão vender também O principal objetivo seria você criar tráfego nos seus links de afiliado do Aliexpress Bom, eu não vou mostrar aqui como você faz o link aqui de afiliado, mas, bom, já aproveitando aqui, digamos aqui, né? O que você tem que fazer, ó? Já que eu tô gravando o vídeo, eu vou mostrar pra você como você pode estar fazendo um link seu de afiliado Por exemplo, você pega aqui um produto aí, aqui, por exemplo, ou você vai lá no próprio Aliexpress, né? E depois você chega e, sei lá, coloca aqui o seu link aqui, copia o link lá de cima, né? Ou, aí no caso, você vem por aqui, vamos pegar aqui, ó Sei lá, vamos pegar esse produto aqui de... Eletrônico, sei lá Um produto de boa Que todo mundo compra Não pode pegar um produto assim que é difícil de venda, tá? Assim, vamos falar aqui, ó Você vai pegar uma cadeira, né? Não aconselho você pegar uma cadeira, tá? Aqui também diz aqui, ó, a porcentagem de comissão Tá muito bom Vamos ver aqui um produto legal Por exemplo, esse aqui, ó Esse aqui é um produto muito legal pra fazer barba, entendeu? Você pega aqui o link acima Copia o link, né? Que tá acima aqui Daí tá, você pega e entra aqui no Aliexpress Vai novamente, AdSense AdCenter Vai em Deep Link Você cola seu link aqui E depois você clica em Get Tracking Você gerou o seu link de afiliado Você copia esse link aqui e manda pra quem que você quiser Que no caso seriam as estratégias que eu vou ensinar pra você aqui, tá? O que que seria? Primeira coisa Eu tenho um Instagram aqui, né? E você sabe que eu publico muita coisa aqui Sobre resultados Postagem de... Esse daqui foi a última postagem aqui nos Correios, né? Que eu vendi no Mercado Livre E aqui foi uma postagem que eu utilizei de certa forma Pra poder levar as pessoas a clicarem no meu link de afiliado Aí no caso aqui eu peguei, né? Postei Um relógio top aí Um relógio de luxo, barato e tal Falei que ele é de luxo, barato E houve 37 curtidas e 3 comentários Beleza Aí o que que eu fiz? Ó, se você quiser verificar aqui, ó Vamos verificar aqui, ó Tem essa... Esse link aqui na bio Você clicando aqui no link na bio O que que eu faço? Eu gerei uma página Pra você fazer com que a pessoa Ela entre nos meus links, né? Digamos assim, de afiliado Seria um grupo no Facebook que eu criei Eu coloco lá produtos Lá dentro também Eu indico pras pessoas Também eu deixo o meu WhatsApp, né? É... A mostra E se a pessoa pedir pra mim E fala Ah, tem um produto lá, tal Eu mando o meu link de afiliado Que seria aquele lá que eu copiei, ó Esse aqui, ó Entendeu? Você manda esse link de afiliado Mas também Grupos de Facebook que eu falei Pra vocês estarem publicando Então são 3 estratégias Pra você estar utilizando Na publicação do seu link de afiliado Muito importante você saber Que você tem que criar tráfego No seu negócio Você tendo tráfego Você vai ter vendas, tá? Então você cria tráfego Aonde? Você pode também fazer um canal no YouTube Colocar lá, né? O seu link de afiliado Que vai vender também Então você cria aqui Um tráfego no Instagram Que é uma das melhores formas Porque é um tráfego rápido, né? E também Você cria um grupo no Facebook E você pode vender também No WhatsApp Essa aqui foi uma das estratégias básicas Pra você estar vendendo Como afiliado no AliExpress E dessa forma Eu consegui Fazer 10 vendas Em um único pedido Em um único dia Olha lá Foi no dia 9 de 1 de 2019 Foi alguns dias atrás aí Foi 11 dias Que na verdade foi 8 dias, né? Atrás Que eu acabei fazendo vendas Foi um boom, na verdade, né? Então imagina se você fizer Constantemente essas estratégias Foi uma estratégia assim Que eu falei Ah, vou fazer Colocar em prática, né? Pra ver se dá certo Esse negócio de vender Como afiliado da China E olha só no que deu Deu 10 vendas Em um único dia Aí, ó Foram 10 vendas 11,34 Foram 11,34 11,34 Bom, fiz aqui um cálculo aqui, ó 42,65 Que deu 11,34 Que vai dar esse valor 42,65 42,65 Vezes 30 dias Que deu 1279,50 Como afiliado da China Se você vender Constantemente Produtos da China Dessa forma Como afiliado Imagina Isso eu joguei baixo, tá? 10 produtos apenas E uma única As técnicas aí Que eu coloquei em prática Aí eu já fiz 10 vendas Em um único dia Olha só Então foi muito rápido E se você fizer Essas vendas aí Todos os dias E potencializar mais Essas vendas Imagina o quanto Que você consegue tirar Assim Eu sei de pessoas Que tá te dando 4 mil Sei lá 7 mil Muito dinheiro mesmo Como afiliado Claro Vai ter trabalho Se você não tem Preguiça de trabalhar Ok Tá? Mas você vai ter que trabalhar Pra ter esses resultados Tá? Não adianta você Colocar lá Um link Sei lá Em um lugar Lá E esperar As pessoas Comprar Não Você tem que Criar links De afiliado E começar A indicar as pessoas Produtos do AliExpress Entendeu? Então é dessa forma Que você consegue Vender Ganhando comissões Em dólar No AliExpress Como afiliado Da China Existe outras formas Também? Existe GearBash Banggood Mas se você Queira saber Exatamente Como você Pode virar Um afiliado Da China De uma forma Profissional Eu vou deixar O link Aqui na descrição Assim você Vai poder saber A como trabalhar Como profissional Como afiliado Da China E assim ganhar Comissões Em dólares Também Tá ok? Então eu fico por aqui Um forte abraço Disciplina E também Força de vontade Que você vai ter sucesso Tá ok? Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau Tchau